O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, de sofrer muito da parte dos anciões, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensais as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana nos fala sobre a cruz, assumir a nossa cruz. E quando nós falamos em assumir a nossa cruz, não é algo novo. Desde os apóstolos, quando eles evangelizavam ou pregavam sobre Cristo, ele falava sobre Cristo na cruz. Ele falava sobre o sofrimento. E a liturgia de hoje fala sobre assumir as nossas cruzes. Ou seja, oferecer o teu sofrimento em prol da santificação da igreja. E da sua também. Olhar para o mal não como algo ruim. A igreja antiga, primitiva, nos dá um olhar de como ver o sofrimento. Como algo que nos direciona para Deus. Algo que nos leva para Deus. Esse, sim, foi o ensinamento da igreja. Olhar e assumir as nossas cruzes. E tenha cuidado. Principalmente com a internet. Quando pregam um Cristo de prosperidade. Ai, você vai ser abençoado. Você vai conseguir conquistar seus sonhos, riqueza. Não. Cristo, tu pegar as palavras dele é. Toma sua cruz, me siga. Será calunhado, perseguido. Mas, depois, te darei a recompensa no reino dos céus. Porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao céu. Por isso que nós temos que olhar a cruz que nos santifica. E a primeira leitura de Jeremias nos ajuda a olhar o sofrimento. Jeremias era considerado o profeta da desgraça. Porque ele pregava só coisas que o povo estava fazendo de errado. Ou o mal que ia acontecer para o povo porque se afastou de Deus. Porque quando eu me afasto de Deus, me vem a desgraça. Me vem o mal. Porque eu não estou longe da graça que é Deus. E Jeremias pregava para a conversão do povo. Vivia num período ruim, instável. Mas ele nunca deixou de pregar. Por mais que o evangelho, a primeira leitura, nos coloca um Jeremias que está brabo. Reluzente. Discutindo com o Senhor. Jeremias está sofrendo porque Jeremias perdeu os familiares. Perdeu os amigos. Pensa naquelas pessoas que são próximas de você. Pensa naqueles amigos que estão sempre com você. Que você confia. Que você tem uma proximidade com eles. E você começa a viver o evangelho. Buscar fazer as coisas de acordo com como a palavra a igreja ensina. E esses teus amigos se afastam de você. Esses teus amigos te deixam de lado. Esses teus amigos começam a zombar de ti quando você fala da palavra de Deus. Eles começam a caçoar da sua cara. Começam a zombar de você. Jeremias estava passando por isso. Jeremias estava... Por isso que ele está com uma forma de oração, de súplica, de angústia. E fala, Senhor, eu não estou mais suportando tudo isso. E ainda ele até fala para Deus. Eu vou abandonar tudo isso. Não quero mais lembrar disso. Vou mudar. Vou abandonar a sua palavra. Vou seguir a minha vida como todo mundo está seguindo. Porque todo mundo zomba de mim. Muitas vezes nós podemos falar assim. Com aquilo que nós vamos passar ou estamos passando. Mas a nossa oração de angústia deve ser como o final do profeta Jeremias. Algo queimou no seu coração. Senti então dentro de mim um fogo ardente que me penetrava todo o corpo. Desfaleci sem força para suportar. Ou seja, Deus foi mais forte. A palavra de Deus tocou mais o seu íntimo. E ele não deixou o anúncio. Por mais que a vida dele estava uma desgraça. Mas o espírito foi mais forte. E ele permaneceu. Por amor a Deus. Isso deve ser o ponto-chave da nossa cruz. Assumir a nossa cruz. Podemos sofrer e discutir com o Senhor. Mas a última palavra deve ser. Eu entrego tudo em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Por mais que eu não compreenda nesse mundo. Aquilo que eu estou passando. Mas eu entrego e confio em Ti. E para confiar nisso, a segunda leitura de Paulo nos coloca algo que nos direciona. Nós pertencemos a outro mundo. A casa de Deus. Não vos conformeis com o mundo. Mas transformai-vos. Ou seja, não se apegue ao pecado, às coisas que o mundo oferece. Mas transformai-vos Ele. Nós temos que ser católicos que mudam a chavinha. Não podemos olhar no meio do mundo ser iguais. Mas temos que ser luz. Que em meio ao mundo, alguém vê algo de diferente. E esse algo de diferente é Deus. Deus que nos acolhe. Deus que nos assume. E como eu já falei no início. O Senhor fala aos apóstolos. Vou para Jerusalém. Lá eu vou ser perseguido pelos anciões, sumo-sacerdotes, mestres da leis. Serei morto. E citarei no terceiro dia. Essa parte é o que a igreja sempre anunciou. Sempre pregou. Nas conversões, no anúncio. Não que nós temos que procurar sofrimento. Não que nós temos que procurar o sofrimento. Mas quando Ele bater na porta, nós temos que olhar a nossa cruz e lembrar disso. Vou para Jerusalém e serei morto. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aqui está o maior troféu para nós. Saber que nós receberemos vida eterna no Senhor. Vida eterna. Não podemos pensar como Pedro. Pedro usou da razão. Pedro usou da inteligência humana. Não olhou para a graça de Deus. E falou e foi repreender o Senhor. Que isso não te aconteça, Senhor. Que Deus não permita que isso te aconteça. Isso quando nós confiamos na nossa força própria. Não olhamos com o olhar da fé. Para compreender que a morte dEle nos dá vida. A morte dEle nos dá salvação. A morte dEle nos dá libertação. Libertação no Senhor. E o Senhor fala. Afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa como meu pai. Mas como os homens. Porque quando eu estou no Senhor. Eu falo aquilo que é do Senhor. Quando eu estou simplesmente nas minhas forças humanas. Eu falo aquilo simplesmente que é humano. Aquilo simplesmente que é. Força e razão humana. E lembramos sempre. Nosso tesouro não é nesse mundo. Mas sim a vida eterna. Lembramos sempre que o Senhor fala. O Senhor voltará. Porque o Filho do homem. Viverá na glória de seu Pai. Com os seus anjos. Então retribuirá a cada um. De acordo com a sua conduta. Se eu faço igual Jeremias. Posso até murmurar. Rezar. Brigando com o Senhor. Mas que a minha resposta final foi como o dele. A minha vitória. O meu troféu. É estar com Deus. E isso será a minha maior vitória. Mas se eu colocar a minha esperança nas coisas do mundo. Pensar como Pedro pensou aqui no Evangelho. Com a volta de Cristo no último dia. Final dos tempos. Ou com a nossa morte. Quando eu chegar perante. O meu último suspiro. Eu vou entrar em desespero. Porque tudo que eu conquistei. Tudo que eu possuí. Não é nada. É pó. Porque não me restará mais nada. Mas que a minha esperança for Deus. Que eu coloquei a minha cruz. Na cruz dele. Aí sim. E eu receberei a maior recompensa. Voltar para a casa que é nossa. Dada por Cristo. A casa do Pai. Então que nós possamos olhar a nossa cruz. Cada um tem uma cruz diferente. Cada um carrega um sofrimento diferente. Não olhe pela cruz do irmão. Não sabemos talvez que nós iríamos conseguir carregar a cruz do irmão. Mas olhe para a sua cruz. Confia no Senhor. Coloca a sua cruz na cruz dele. Pode ter certeza. Que a promessa que ele nos dará. Aquilo que nenhum. Ninguém vai poder nos retribuir. Estar com ele. Na eternidade. Então bendito seja. Pela nossa cruz. Bendito seja pelo sofrimento que nós poderemos passar. Para. Honrar o nome do Senhor. Glorificar o Senhor. E no final dos tempos. O Senhor falar. Venha a mim bendito do meu Pai. Tanto te esperei. Até agora. Louvado.